O meu país está a saque. Eu sou portuguesa e o meu país chama-se Portugal. E está a saque desde há bastante tempo. Aliás, o projeto que nós vamos aqui apresentar no CITMOR tenta traçar a genealogia de como é que nós chegámos até aqui. Mas não sei se temos muito sucesso nessa tentativa, porque são tantos caminhos confusos que nos trazem até aqui. Também nós, Teatro do Vestido, até aqui ao CITMOR. Nós estamos aqui em nome de uma coisa em que acreditamos. Acreditamos nós e o CITMOR e os outros criadores que aqui estamos, que é que a cultura tem um lugar, que o teatro tem um lugar, a performance tem um lugar, a arte tem um lugar. Não é um luxo, não é supérfluo, não é uma coisa que em tempos de crise não se deve pensar nisso, porque tem que se pensar nas batatas que há no prato. Sou completamente contra isso e contra essa mentalidade pequena e mesquinha que estão a tentar que impere sobre o nosso país. Nós que já vimos de um passado de 48 anos de ditadura, mais não sei quantos séculos de inquisição, mais tudo isso. Quer dizer, é duro, é duro saber que agora estamos nesta situação, mas tenho esperança. E é por isso que estou aqui também, que estamos aqui. Nós viemos aqui parar, isto é uma história muito longa, já há 10 anos estamos a tentar vir ao CITMOR. E acho que deve ser uma coisa mística e ao mesmo tempo uma feliz coincidência, embora no meio da infelicidade termos vindo aqui parar neste contexto específico em que somos co-produtores do festival, junto com os outros criadores que aceitaram vir aqui sem receber cachê, porque acreditamos que o festival não pode acabar, porque se o festival, um festival como CITMOR acaba e a seguir acabam outras coisas e depois fecharam as outras companhias e depois fecharam a minha companhia e depois fecharam não sei o quê. E qualquer dia temos o país que eles querem que nós tenhamos, mas que nós não queremos ter. Que é assim, não é? Inicialmente, nós éramos para vir como uma criação, era uma estreia de um conjunto de espetáculos que chamam Manifesto-me, que é precisamente sobre aquilo que nós queremos manifestar hoje em dia, o que é que nós queremos dizer. Isso seria num cenário em que o festival teria a sua componente normal, num festival de acolhimento e de residência criativa, de estar aqui a desenvolver trabalho e apresentar qualquer coisa que não apresentaríamos no outro lado. Mas toda a circunstância mudou e o festival acabou por pensar em nos dispensar. E nós não nos deixámos ser dispensados, porque isso também seria compactuar com tudo aquilo contra o qual nós lutamos e que ainda por cima é tudo aquilo sobre o qual este espetáculo é, que é sobre esta ordem pequenina e mesquinha, já é a segunda vez que eu utilizo esta palavra, mas que é isso, que querem, e quando eu falo que querem, não é porque eu acredito uma teoria da conspiração, é porque eu acredito que realmente há pessoas criminosas que nos governam e que não têm nenhum respeito pelo ser humano comum, nem pelas pessoas, por nada disso, por aquilo que é importante para mim no meu dia-a-dia, pelos valores mínimos da dignidade humana. E, portanto, eu não vou deixar que isso vença, enquanto puder. Então, enquanto puder, vou continuar a fazer peças sem receber, se for preciso, em nome de coisas em que acredito, como o sítio moro.